Boa tarde a todos, meu nome é Cristiana Cerejo, eu sou vice-diretora do Museu Nacional e curadora sênior da coleção de crustáceos do Museu Nacional. Vou falar um pouquinho então para vocês o que é o museu e um pouquinho sobre as coleções. O Museu Nacional é a instituição científica mais antiga do Brasil, ela foi fundada em 6 de junho de 1818 e completou recentemente 200 anos. É localizada na Quinta da Boa Vista e ela faz parte da UFRJ. Tivemos um incêndio em setembro de 2018, mas estamos em fase plena de recuperação. Bom, vou falar um pouquinho das coleções científicas. Elas são a base primária para a pesquisa da biodiversidade biológica no mundo. O material acumulado a partir de expedições de coleta permuta com outras instituições e doações. Forma um registro da ocorrência das espécies no espaço e no tempo, dando um importante contexto histórico ao acervo e ao entendimento da evolução na vida na Terra. Em um contexto acadêmico, as coleções biológicas vêm se utilizando de trabalhos de sistemática e biogeografia. Em um contexto mais aplicado, tais coleções servem para subsidiar áreas estratégicas do governo, como gestão, manejo e conservação ambiental. São também um recurso vital para responder grandes questões de hoje, incluindo a manutenção da segurança alimentar, soluções para os cuidados da saúde, a biodiversidade e as alterações climáticas. A digitalização e disponibilização de dados na web e sistemas globais de catalogação são a linguagem do século XXI e têm facilitado o intercâmbio entre comunidades científicas, otimizando os resultados dos resultados das pesquisas e fazendo com que esses estudos possam repercutir mais profundamente no âmbito social. O Brasil, como um país mega diverso, é detentor de aproximadamente 20% da biodiversidade mundial e tem uma grande caminhada pela frente em termos de coleções e disponibilização dos dados de coleções da internet. No caso do Abre de Código, nós estamos entrando com dois sets de dados. As coleções de crustácea e as coleções de ictiologia, que são as coleções de peixe. Em especial, a gente vai estar disponibilizando material tipo, os dados do material tipo. O que vem a ser material tipo? É o material usado pelos pesquisadores pela primeira vez quando você vai descrever uma espécie nova. Então, você vai no campo, coleta o material e, a partir das pesquisas, você descobre que aquele material é novo. E aí, com isso, você vai descrever pela primeira vez aquela espécie. Com isso, você chama aquele material de base como material tipo. Ele só vai valer depois que você publicar aquele material. Então, você estudou, designou aquela espécie, nomeou ela e, a partir do momento que você publica, aquele material está valendo, você coloca na coleção e essa vai ser a base do nome. Por que é tão importante? Porque, depois, quando você tiver dúvidas ou quando alguém quiser nomear e dizer, bom, eu tenho realmente essa espécie naquele local, você se volta para aquele material tipo para você realmente ter certeza do que você está falando daquela espécie. Então, esse material é super importante e, dentro desse set, a gente vai ter dados de localidade, coordenadas geográficas. Se for material marinho, você tem a profundidade de onde é encontrado, se é o material mais coletado na costa ou no fundo, que tipo de ambiente, quem coletou e toda a classificação inerente àquela espécie. Família, gênero, a espécie, a classe, o filo. Então, isso tudo é importante para a gente estar contextualizando esse material. Então, a gente espera colaborar nesse projeto maravilhoso e estamos abertos a contatos para a gente poder evoluir com esses dados. Obrigada. Obrigada.